O que é o Chaves? Com dois dos ditos grandes, por isso prevê-se um bom jogo. O Rio Ave, como nós, sub-divisão, manteve uma boa estrutura da época passada e ainda agora se reforçou muito bem, por isso é uma equipa de valor. E creio que amanhã teremos que ser um Chaves no nosso melhor nível, um Chaves muito concentrado, um Chaves muito focado, ligado desde o primeiro minuto a demonstrar que queremos vencer o jogo. E como disse, terá que ser um Chaves ao seu melhor nível para podermos fazer um bom jogo e levar de vencido este nosso adversário. Não podemos esconder que foi uma vitória importante, porque foi a primeira vez que o Chaves venceu em casa dos ditos grandes. Mas já falamos isso durante a semana e eu próprio disse isso depois do jogo, que aquele jogo só teria real importância vencendo o próximo jogo, que era para termos duas vitórias seguidas. Foi uma vitória importante, só valeu simplesmente três pontos, como todas as vitórias valem apenas três pontos. Confiantes por aquilo que fizemos, mas também temos de ter os pés bem acertos na terra, porque como disse, ganhámos só três pontos e teremos que ser a mesma equipa muito trabalhadora, muito humilde. Uma equipa que dê o seu máximo no jogo para poder levar de vencido este nosso adversário. Tanto o diretor desportivo como a administração foram informadas das nossas necessidades e sabemos que falamos isso e que gostaríamos que tivessem chegado mais jogadores. Se a administração não os conseguiu trazer foi porque algum motivo não conseguiu. Agora tenho que focar nos jogadores que temos, como sempre digo e disse, os jogadores que eu tenho são os melhores jogadores do mundo e por isso estes são os jogadores que eu tenho neste momento e por isso para mim são os melhores jogadores do mundo.